Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar trazendo então aqui no resultado da votação que eu criei alguns dias atrás para vocês escolherem as melhores skins do novo passe de batalha, beleza? Já quero agradecer a todo mundo que participou da votação, bem legal aqui saber a opinião de vocês e já vou adiantando que acho que essa lista aqui é muito diferente da minha opinião, tá ligado? Eu não lembro de uma temporada que a minha opinião ficou bem diferente da de vocês e essa aqui me chamou um pouco a atenção porque se essa lista fosse baseada na minha opinião eu ia mudar algumas coisinhas ali, tá ligado? De qualquer maneira, é claro, isso aqui são as opiniões de vocês e aí eu coloquei as 7 skins normais do passe, mais o Eren, certo? Que é a skin que a gente vai liberar mais para frente, beleza? Sem mais enrolação, bora começar então falando da skin menos votada que ficou na 8ª posição teve somente 198 votos a Imani, certo? Que é uma skin feminina aí, né? Que já tinha aparecido, tipo, ela foi vazada, né? Assim como todas as outras, mas ela foi uma das que Epic Games tinha mostrado o teaser, né? Um pouquinho antes já, no formato 3D e tudo mais e eu vi, né? Que a galera já não tava, né? Muito empolgada, assim, com a skin apesar dela ter a versão ali meio que de cartoon, né? Anime, enfim chame como você quiser, né? Isso não chamou tanta atenção Eu não achei a skin feia, na real esse passe de batalha, tipo, não tem uma skin que eu olho e fale nossa, muito feio, tá ligado? Tipo, eu vi muita gente criticando esse passe de batalha, mas eu sinceramente não achei tão ruim assim acho que teve outros passes bem piores, inclusive mas enfim, né? A última posição ficou aqui com a Imani, né? Nem sei se é assim que se fala o nome dela, né? Mas eu chamo desse jeito Agora, né? Outra skin que também não tem um nome aí muito fácil de pronunciar que é a Iozora, certo? Que ela teve 100 votos a mais exatamente, né? 298 votos É uma skin, né? Que eu falei aqui no canal já em relação ali uma certa polêmica que era pra ela ter, tipo, mais cabelo, vou dizer assim, né? Na verdade, é o fogo ali, né? A galera reclamou que ela tá muito mais careca do que apareceu nas concepts, até na tela de carregamento dela Enfim, né? Já falei sobre esse assunto aqui e é uma skin que eu acho bem legal, né? Porque foge bastante ali do tema mais padrão Mas eu acho que esse detalhe, né? Pesou bastante Eu vi muita gente reclamando que, tipo a skin era pra ser bem bonita acabou ficando feia por conta disso Então, talvez, a skin terá mais votos se fosse esse detalhe ali do, tipo, do fogo, do cabelo dela ser muito mais visível, tá ligado? Acho que realmente poderia melhorar bastante Mas, enfim, né? De qualquer maneira acabou ficando aqui no fundão da lista Agora, entrando na sexta posição dando um belo salto aqui na quantidade de votos com 603 votos o Eren Exatamente Skin extra aí do Attack on Titan que a gente vai liberar aí mais na metade da temporada, possivelmente E, tipo, assim, mano Eu não assisti Attack on Titan, tá ligado? Então, eu não tenho, tipo, aquele carinho pelo personagem Quando a gente conhece é muito mais legal ver a skin no jogo Tipo, quando chegou o Goku, por exemplo Parece que tem mais aquele carinho A gente vê com outros olhos, tá ligado? Então, tipo, eu entendo, né? Galera que não votou Mas eu entendo, né? Quem votou no Eren também É uma skin que, tipo A gente conhecendo ou não o personagem pesa bastante na hora da gente achar a skin mais legal ou não Mas, visualmente, falando uma skin é bem padrão ali e tudo mais, né? Skin de anime, como a gente já conhece Enfim, né? Tipo, como eu falei Se fosse a minha lista acho que ela vai ficar mais ou menos nessa colocação também, tá ligado? Porque, como eu não tenho esse carinho, né? Pelo personagem Acaba, né? Que, tipo, a gente não coloca no topo Mas, né? Teve 603 votos É uma quantidade interessante Tipo, ela ficou aqui nessa exposição Mas vocês vão ver que a diferença aqui dela pra segunda colocação, por exemplo não muda muito, tá ligado? Então, parabéns aí pro Eren, é claro Teve uma quantidade interessante de qualquer maneira Agora, né? Com 714 votos A Mizuki É, mano Essa skin me surpreendeu muito Eu achava que ela ia ficar pelo menos no top 3 ali E não Ela ficou na quinta posição Mais ou menos aí na metade É a última skin que a gente libera aí no passe de batalha E achei interessante porque, tipo assim Não só porque eu achei ela bonita mas porque eu ouvi muita gente falando que era a melhor skin no passe que tava sensacional, tá ligado? Então, eu já pensava que ia ficar ali mais pro topo Só que, né? Me surpreendeu aí A galera talvez não achou, né? Tão legal como ela apareceu em concept e tudo Né? De qualquer maneira, né? Claro Assim como o Eren teve uma quantidade interessante aí também Com 745 votos O Renzo Destruidor É, mano A primeira skin que a gente libera no passe É uma skin que muita gente tá usando E eu acho ele interessante também, né? Porque é uma skin ali um pouco diferenciada A gente libera estilo aí que muda bastante E eu acho ele legal, tá ligado? Então eu entendo, né? Completamente Aí a opinião da galera também Acho que essa aqui também, né? Assim como o Eren ia ficar exatamente nessa posição aqui pra mim, tá ligado? Curtir Acho que foi uma ideia legal, né? Principalmente com o tema aqui da temporada Acho que até faz um certo sentido Agora sim, mano Entrando no top 3, né? No pódio Na terceira posição Com a medalha de bronze Apenas dois votos a mais Que o Renzo é Dois votinhos O Trovão Com 747 votos Bom, o Trovão, mano Olhem só Me surpreendeu de forma positiva É uma skin que eu Eu, sinceramente Já tinha achado bem legal Inclusive tem aquele Estilo dele de Sushime Acho muito, muito da hora Mas eu achava Que a galera não tinha gostado Eu vi muitos comentários negativos Em relação a ele Então eu pensava Que ele ia estar Tipo mais pro meio Pro final aqui da lista Tá ligado? Mas, né? Fiquei feliz Que a galera realmente Pelo jeito gostou dele Enfim, né? Pode ir pro Trovão 747 votos Agora com a medalha de prata Não poderia ser diferente Uma skin que ficou muito bonita A Psycho Punk Com 920 votos, né? Quase chegando Aí a marca de mil votos É uma skin que eu já tinha achado bonita Na Inconcept Quando eu vi o design já dentro do jogo Achei bonita de qualquer maneira Eu vi que a galera tinha gostado Então essa aqui, né? Realmente Ela tá na posição Que eu já imaginava Né? Eu tô falando isso Porque, tipo Geralmente quando eu faço Vídeo de lista Aqui de skins Eu sempre quase acerto Tá ligado? Quais estão mais no topo Mais pra baixo Porque já dá pra ter uma noção Compreendo as redes sociais E tudo Só que essa lista aqui Realmente Me surpreendeu muito Tem algumas skins Que eu pensava Que ia ficar mais pro topo Ficar mais embaixo Outras o contrário A Psycho Punk, né? Na verdade Ficou exatamente Onde eu já pensava Aqui no pódio Segunda posição Merecidíssimo Realmente uma skin Muito, muito linda E a primeira posição É claro A única skin que sobrou aqui Com 1328 votos O Desgarrado Que é a nova skin Vindo atemporal Melhor dizendo Manos Isso aqui me surpreendeu Muito Porque ele ficou Na primeira posição Com uma quantidade Muito maior Até do que a segunda posição E eu não achava Que ele ia ficar Na primeira posição Inclusive Realmente Manos A galera Acho que gostou Muito dele O estilo sem máscara O pessoal gostou O estilo com máscara Também Que muda bastante É que aquela coisa O atemporal Já é um personagem Que muita gente gosta Muita gente não teve A oportunidade Inclusive De pegar ele Lá na quinta temporada Do capítulo 1 Porque já faz muito tempo Então de lá pra cá Muitas pessoas Começaram a jogar Então realmente Eu entendo Olhando por esse lado Muita gente Querendo a skin Na conta Ela é muito linda Talvez eu não Viu por esse lado Tipo Quando eu vi O estilo dele Do atemporal Não me deu Aquela grande surpresa Porque eu já Conheço o atemporal Já tinha visto Há um bom tempo Mas realmente É uma parada Muito legal Para o pessoal Que não teve a chance De pegar a skin Na época E também No estilo sem máscara Dele ficou muito bonito Então de fato Merecido também A primeira posição Para ele Beleza Mas então é isso Galera Espero que você Tenha gostado do vídeo Comenta aí Qual skin você acha Que não merecia Estar aqui mais no topo Qual você acha Que é muito mais feia Ou você acha Outra mais bonita Que ficou nas últimas posições Fica à vontade Para comentar A sua própria lista Do top Das skins Desse novo passe De batalha Quero agradecer Todo mundo Novamente Que participou da votação E claro Mande o vídeo Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Nas opiniões Da comunidade Claro que não tem como A gente saber a opinião De cada jogador Porque é muita gente Mas com essa quantidade Dá para ter uma bela noção Da opinião da galera E como eu disse Essa lista aqui Acho que foi uma das Que mais me surpreendeu Em relação aos skins do passe Eu vi que a galera Tinha gostado de uma Mas acabei me enganando Na lista Ficou completamente diferente Enfim É realmente bem interessante Essa lista aqui Me surpreendeu De uma forma legal Para comentar Aqui com vocês Talvez tenha te surpreendido Aí também Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui